O que é Gastão Moreira e o Caso Gastão, meu caro Ivan e sua página de Tudo Sob Pantera. É muito legal você me convidar para falar sobre esta banda que eu gosto tanto. Eu vi alguns shows, eu entrevistei eles duas vezes. Na verdade a entrevista foi só com o Vinipol e com o Dimebag Daryl. Uma delas, a primeira vez, eles tinham acabado de chegar de viagem e foram muito gente boa, muito solícitos. Eu até botei essa entrevista no Caso Gastão. Depois dá uma conferidinha lá, você vai ver como eles estavam bem gente boa. Os caras eram do rock mesmo. Eu lembro que tem uma promoção lá no Fúria Metal, que era o programa que apresentava na MTV. E a promoção era para quebrar o camarim junto do Pantera. Eu estava ali do lado e achei meio bobo assim. Eles quebraram o topo do camarim, estava o fiancéu meio cabisbaixo, com uma toalha na cabeça. Aí foram me apresentar para ele, ô tio, esse aqui é o cara que faz o Headbangers Ball brasileiro. Não sei o que e tal. Ele deu a mão meio mole, então a minha impressão sobre ele não foi das mais positivas. Mas tem amigos que entrevistaram ele e falaram que ele foi bem gente boa, então vai saber. Quanto aos riffs do Pantera, os três que eu mais gosto. Primeiro, Cowboys From Hell, a primeira música que eu ouvi, chegou em casa ao CD. Eu falei, nossa, que banda é essa? Então quando eu ouvi, eu falei, uau, é um som bem pesado, bem gruvado, né? Tinha uma coisa que era um pouco diferente ali dentro do metal. Então, Cowboys From Hell, um deles. O outro seria Cemetery Gates. E eu falo da parte dedilhada, que provavelmente o Dimebag também era bom de harmonias. E o riff que vem depois também, que é muito bom, o riff pesado da música. Não é isso mesmo? E o último riff eu poderia falar da Walk. Walk é uma música emblemática ali nos anos 90. É o groove metal mesmo na cabeça, eu bati muita cabeça com este som do Pantera. Você também perguntou se o rock do Heavy Metal dos anos 90 e 2000 seria eu mesmo sem o Pantera. Eu voltaria um pouquinho ainda no tempo, meu velho. Eu voltaria em 1986, quando o Metallica lançou o Master of Puppets. Eles sabem muito bem que a história do Pantera é diferente. Eles tinham lá o vocalista Terry Glees. O som era muito mais hard rock, mais convencional. Depois que eles ouviram o Master of Puppets, que decidiram descer a mão mesmo, pesar a mão. E aí que o Pantera virou o Pantera. Mandaram embora o coitado do Terry, perdeu lá o barco da história. Botaram o Phil Ansemo, lançaram o primeiro álbum que eu acho bom, mas ainda não era tão bom, que é o Power Metal. E o segundão ali com o Phil Ansemo, que é o Cowboys From Hell. Porrada na orelha. Como diria aquele apresentador do Fury Metal, né? Então é isso aí, meu velho. Gosto muito do Pantera e parabéns. Manda um abraço pra todo mundo que curtiu a tua página. Muito importante o teu trabalho. Todo mundo que divulga boa música tem o nosso apoio. Grande abraço. Ok. Ok, oi vamos.... UnECL